Vamos lá, Maria! O amor cresce, pra se tornar o seu, você resiste e sorriso, se você pode ser assim, tão enorme assim. No Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. No Natal, no Feliz Natal, é com amor e paz pra você, pra você. Não quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resiste e sorriso, se você pode ser assim, tão enorme assim. Eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. O Natal, no Feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Vem, 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 Vem!